E ae tropa, beleza mano? Vamos aqui trazendo mais um vídeo, um vídeo diferenciado, dessa vez não é clipe, pra me falar do canal que eu acabei de criar e também sobre os vídeos desse canal aqui, mano. Vou começar primeiramente pelo canal que eu acabei de criar, velho. Um canal foda pra cara e vai ter uma gameplay de fundo e eu falando coisas aleatórias, mano. Então, me ajuda lá e qualquer ruído que você estiver escutando no fundo, que eu tô vendo aqui no gravador, que tá tendo alguns ruídos, eu tô fazendo esse vídeo totalmente no improviso, sem rascunho nenhum. Então, e outra vez, os vídeos desse canal aqui, eu tô percebendo que muita gente não tá vendo os vídeos completos e também não tá deixando o like, mano. Eu preciso muito do feedback de vocês aí pra me ajudar. E por isso que eu criei outro canal, que eu sempre queria ter um canal de games, que eu sempre falasse alguma coisa aleatória por cima, tipo os vídeos do Golarte. Então, o link vai tá aí na descrição. E é isso, mano. Foi a coisa aleatória que vai ter lá, velho. Então é isso. Até a próxima aí. Falou. Ah, e deixa nos comentários aí o próximo clipe que vocês querem. E é isso. Ah, e eu quase me esqueci. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho. E é isso. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.